SITUAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE TE FAZEM CHORAR, ENTÃO PROFETIZA, PROFETIZA SE TUS SONHOS VÃO MORRERÃO E VOCÊ ESTÁ DE PÉ ENTÃO PROFETIZA, PROFETIZA SE VOCÊ ESTÁ NO CHÃO, ELE TE DA MÃO PRA DEVANTAR ENTÃO PROFETIZA, PROFETIZA O SENHOR, ELE QUER TE ABENÇOAR NÃO OLHE PARA TRÁS RETOSSEGUE JAMAIS ABRA O SEU CORAÇÃO, DEIXA O SENHOR ENTRA ELE NÃO TE ESQUECEU VOCÊ É FILHO DE DEUS COMBRE AS SUAS MÃOS AGORA LEVANTE A BANDEIRA DA VITÓRIA VOU PROFETIZA ELE VAI BRATAR O SENHOR ESTÁ AQUI ELE QUER TE ABENÇOAR VOU PROFETIZAR VOU PROFETIZAR ELE VAI BRATAR ABRA O SEU CORAÇÃO SITUAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE TE FAZEM CHORAR PROFETIZAR PROFETIZAR SE TUS SONHOS NÃO MORRERÃO E VOCÊ ESTÁ DE PÉ PROFETIZAR PROFETIZAR SE VOCÊ ESTÁ NO CHÃO ELE TE DA MÃO PRA LEVANTAR PROFETIZAR 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 O SENHOR ELE QUER TE ABENÇOAR QUER TE ABENÇOAR NÃO OLHE PARA TRÁS RETROCEGUE JAMAIS 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 ABRA O SEU CORAÇÃO DEIXA O SENHOR ENTRA ELE NÃO TE ESQUECEU VOCÊ É FILHO DE DEUS ELE AS SUAS MÃOS AGORA LEVANTE A BANDEIRA DA VITÓRIA O VOU PROFETIZAR PROFETIZAR ELE VAI BRATAR O SENHOR ESTÁ ELE QUER TE ABENÇOAR ELE QUER TE ABENÇOAR VOCÊ VOCÊ PROFETIZAR ELE VAI BRATAR Ele vai Pega as suas mãos agora Levante a bandeira da vitória Vou profetizar Ele vai agradar O Senhor está aqui E Ele quer te abençoar Vou profetizar Ele vai agradar Abra o seu coração 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 Abra o seu coração